Música Brilhante, maravilhosa, as mulatas dançando, a apresentação maravilhosa, tudo ótimo. Esperava que tivesse mulata assim, num show assim, mais ambiente fechado, do que numa própria escola de samba. Assim, é difícil encontrar, mas hoje foi estupendo, foi muito bom mesmo. Cabinha, veio dar uma capoeira aí? Eu vim participar do evento, só dar uma olhada, entendeu? Que eu já venho um pouquinho acompanhando o evento da Sandrinha Sargentelli, e é muito bom vir as mulatas aqui. Mas Cabinha é o grande capoeirista de São Paulo, hein? É um dos mais famosos, um dos mais queridos aqui em São Paulo, né Cabinha? A gente corre o trecho pra ver se chega lá, né? O samba do Sargentelli, agora na continuidade da Sandrinha Sargentelli, que tá encantando já São Paulo, e vai também ser um exemplo do tio, né? Atravessar as fronteiras do Brasil e levar o nosso samba lá pra fora. Sandrinha, esse é o sonho? Com certeza, singrar os céus, cruzar os mares, e cada vez mais ter a chance de mostrar o Brasil no palco. Estou do show da Sandrinha? Muito bom, muito bonito, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, então Sargentelli é uma figura lendária do Rio de Janeiro, meu pai frequentava várias e várias noitadas aí com Sargentelli, e é bom ver que isso tá tendo continuidade, porque isso é a riqueza do nosso país, e a gente precisa admirar, bater palma, e eu acho que a gente tem mais a que respeitar muito o que a gente tem de melhor. Foi bom falar com você. Valeu, prazer imenso estar aqui, Almadinha aí na água. Fiz um comentário sobre o show. Achei que foi bem interessante, porque tinha bastante dança, é uma coisa bem brasileira, né? O samba tava no pé das bolatas aí? Nossa, tava, eu gostei na ponta do pé, né? O samba brasileiro. É, gostar eu gosto, mas dançar, não danço. Você não tem samba no pé? Muito não. Pouquinho? Tento. Vamos ver se samba no pé aí, como é que é, vai. O nosso show aqui na capital paulista, ele não é somente pro turista, é também pra quem mora na capital paulista, e não é só pro estrangeiro, é pra todo mundo, porque a gente acaba criando vínculos e formando as segundas, são quatro anos e meio em cartaz no ópera, né? Amigos, agora levar um pedaço do nosso país pro exterior, aí é um desafio, é uma missão. Eu tive, Sabério, esse privilégio, levando no carnaval passado o nosso show pra Punta del Leste, no Uruguai. Foi maravilhoso, fizemos o Conrad, uma turnê vitoriosa, e agora a gente tá aí de malas afiveladas nesse carnaval pra levar o show pra Cancún, lá no México. Então eu fico muito feliz, aqui quando participamos do carnaval, fizemos camarote brama, fizemos workshop, oficina, né? Também nos hotéis. E claro, a intenção é crescer, degrau por degrau, com muita base, acima de tudo com disciplina, determinação e humildade. A humildade, ela é fundamental, por isso que eu peço muito isso ao meu grupo, porque a gente tem uma responsabilidade social, né? A gente emprega passistas, bailarinos, ritmistas, músicos, cantores, e isso é muito bacana. E valorizar, sempre que possível, e cada vez mais, a figura do negro. Todos nós temos um parente, ancestrais negros, a grande maioria de todos nós brasileiros. E eu me orgulho muito disso. Todos, sem exceção, elogiaram muito a sua companhia. Tá muito boa, o seu samba tá muito bem. Isso é uma delícia. O trabalho é feito com bastante amor, e a gente tenta fazer um show participativo por isso, né? A história não é pra sentar numa poltrona e ver a coisa acontecendo. É pra interagir mesmo, é pra participar. É a cara do brasileiro, tem que ser assim. Todo mundo junto. Muito bem. A FENAC Tour, né? Federação do Turismo, deseja a você muito sucesso no seu show. E esperamos revê-la em outras partes do mundo. Amém. Eu aproveito a oportunidade pra agradecer o padrinho da nossa companhia, Michel Tumanés, a Federação Nacional de Turismo, que tanto tem nos apoiado e aberto todas as portas. Também o Caio Luiz de Carvalho, a SP Tours. Enfim, todos aqueles que reconhecem Oswaldo Sargentelli como um símbolo do samba, e percebem na gente uma vontade muito grande de cada vez mais contribuir pra perpetuarmos a memória desse showman e empresário. Sucesso. Amém. Nós ficamos com o samba da companhia da Sandrinha Sargentelli. Amém. Amém.